Olá, galerinha do VDL! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Eu sou a Thais, educadora do projeto, e no vídeo dessa semana nós trouxemos uma adaptação de um jogo do país Zimbábue, que fica dentro do continente africano. Esse jogo se chama Kudoda. Vamos ver o que a gente precisa? Para esse jogo nós vamos precisar de 20 objetos pequenos. Pode ser pedrinhas, pedaços de galho, tampinhas, bolinhas de papel, o que vocês tiverem em casa com mais facilidade. E também vamos precisar de uma sacolinha plástica e uma bacia. Se vocês não tiverem uma bacia em casa, pode ser uma vasilha de plástico grande ou até mesmo uma caixa de papelão. Vamos lá, galerinha! Agora que a gente já viu o que a gente precisa para esse jogo, a gente vai para a parte prática de como brinca ele. Então eu peguei minha bacia, coloquei todos os meus objetos dentro dela. E a sacolinha plástica, eu já vou explicar para que ela vai servir. Esse jogo pode ser jogado em dupla, em três pessoas, quatro pessoas. Primeiro, então, vocês tiram e vão para o par com o colega para ver quem inicia o jogo. Então aqui eu vou iniciar o jogo. Ele é brincado da seguinte maneira. Eu pego minha sacolinha, jogo ela com alta, tiro o objeto e pego a sacolinha. Eu não consegui fazer as duas coisas. Eu derrubei o meu objeto. Então eu deixo na sacolinha, devolvo o objeto para a bacia e o meu colega joga. Aí ele joga, eu jogo de novo, tenho que pegar o objeto e a sacolinha. Peguei o objeto e a sacolinha. Coloco o objeto para cá e deixo, às vezes, o colega. E assim vai o jogo. Pega, pega o objeto e pega a sacolinha. Choco a sacolinha, pego o objeto, pego e vou guardando os meus objetos. O jogo finaliza quando todos não tiveram mais nenhum objeto dentro da bacia. Todos já forem capturados. E quem estiver com maior quantidade de objeto, ganha o jogo. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado do jogo dessa semana. Quem puder, compartilha com os colegas, com os amigos. E deixe o seu joinha aqui na nossa página. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Obrigado.